pública. Mas eu queria registrar, não ainda no debate do Código Florestal, que nós vamos fazer daqui a pouco, em outra oportunidade, mas registrar que hoje o Assembleia Legislativa do Estado do Ceará entregou o prêmio de, o título de cidadão cearense para o ministro Fernando Haddad. E o fez porque este brasileiro de São Paulo, como ele bem diz, com formação em ciências jurídicas, em filosofia, mas que ele mesmo é professor, essa é a sua profissão, recebeu o título pelo esforço que ele disse extraordinário, que foi realizado a partir de decisão do presidente Lula, que o levou para aquela posição de ministro de Estado da Educação. O ministro Fernando Haddad recebeu o prêmio por algumas razões que eu, de forma breve, irei descrever para os senhores. O ensino tecnológico vive uma grande expansão no Brasil. O otimismo do reitor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, reitor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Ceará, antigo CEFET, antiga escola técnica, antiga escola de artes e ofício, pode ser dimensionado em números. Em 2003, no Ceará, foram registrados 6 mil matrículas. Em 2010, mais que o dobro de alunos foram matriculados, 15 mil. Até o final de 2011, a perspectiva é de que este número aumente ainda mais, cerca de 21 mil alunos. O número de unidades também aumentou. No país, de 1909 até 2003, existiam 140 unidades de ensino tecnológico. No governo Lula, de 2003 a 2010, já são 350 unidades. Em oito anos, o então presidente Lula fez mais pelo ensino tecnológico no país do que em 97 anos de história. No Ceará, o crescimento também foi significativo. Antes, eram apenas três unidades, uma em Fortaleza, uma outra na cidade de Cedro e uma outra na cidade de Juazeiro do Norte. Atualmente, o Estado...